E agora o que é que vamos ver? Ah, e agora tu vais ficar maluco com a elasticidade deste menino. Ah, e tu desta vez não praticas nada? Tu não pratiquei, mas vê só o que ele faz. Olha, faz lá, eu fico impressionada. Ele tem uma perna fina e longa. Imagina, ele ainda não aqueceu, mas olha só como ele... Ah... Não, mas põe-te de lado. Olha a tinta, boneca, está mais pardo. Olha, olha. Queres que eu vá daqui para o osteopato? Não é incrível? Para a fisioterapia. Já viram isto? Só mais uma. Não é muito difícil. Você podia ser bailarino? Pois podia. Só que eles conseguem segurar a perna. Eu não consigo segurá-la lá em cima. Ah, pois é. Eu atiro, ativo, mas depois... Não faça isso porque ela pode ficar presa na teia. Mas espera, ele faz um barulho. Eles fazem um barulho estranho. Qual é? Podes fazer? Um quiapo? Sim. Até quando vamos a bater. Olha lá. Uma coisa vocal. Pega-me no escudo. Pega-me no escudo. Epá, caramba. Não te lembras? Como é que é? Não, espera. Olha, vais voar. Vai voar. Voa o escudo e tu? Peraí, peraí. Eu quero que possas o barulho dele. Ele me parece que lhe lhe lhe. Ó Belinha, por falar em peso, tu perdeste peso com a maratona? Perdi, pera. Quanto? Peraí. Ah, isso temos que fazer. Devagarinho. Vá, um, dois, dois... Ah, ui, estou devagarinho. Não, 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 anda aqui. Não, anda aqui. Não grito. Ó pá, tu, vamos lá. Podes com a ferramenta. É pá, cuidado, como é que é? Como é que isto põe? Com a força que fizeste comigo. Tem outra por aqui. Não, não pode bater na cara. Não, não, não pode bater na cara. Eu tenho uma hemorragia. Devagarinho, devagarinho. Mas tens que fazer com a... E o que é que eu faço? Só fazer força para baixo. Ah, está bem, vai lá. Vai. 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 Olha, mas... Vai lá, tu. Vai lá, vai. Vai lá, tu. Mas fazes com a mesma força. Ok, ok. Porque ela tem a mania. Mas sabes que ele não vai fazer com muita força. Isso é que é impressionante. E depois é assim, os nossos meninos põem-se logo a filmar tudo que é para pôr no Instagram. Estão sendo os tristes. Eu não tenho força nenhuma. À vontade. Isso, dá-lhe. Vá, vá. Dá-lhe. Um braço um bocadinho mais dobrado. Dá-lhe com força para ela ir parar lá acima da teia. É, é o braço. Posso? Dá, para baixo, para baixo. Não. Isso. Vai, para baixo. Cala, cala. É que isto aqui é força. O meu, olha que o meu treino era isso. Só estar aqui já é treino. Mesmo, é isso que eu estou querendo. Isto é uma raquete. Isto não sei, mas para que é isso? Isto também é para bater. É para bater bolas, tal. Isto aqui é para bater com força. Isto aqui é mais agilidade, mais precisão. Segura-se assim. Segura aí. E aqui eu já posso bater com força. Quero achar manecas. Espera, espera. Segura bem. Espera, mete o elástico na mão. O que queres fazer? Não. Já está, o nosso já está. Posso? Espera. O meu treino se mal está feito. Posso ou não? Aquela. Não foge que está ali com o elástico. BATHA! Vai! És um homem ou és um rato? BATHA! Anda! Anda para aqui. És um homem ou és um rato? BATHA! Isto é esse barulho? Eu só estar assim já estou a terminar braços. Vou ficar tudificada. Isto é um psicólogo meu amigo. Isto não. É o cartão dele. Isto é o melhor psicólogo que pode haver. Não há frustrações. Não há nada. Não, botei nisto à vontade. Isso eu preciso aí todas as suas... Às 8 da noite, bater nisto. Exatamente. Não, mas vê como ele bate... Mas põe uma cara ali. Põe uma cara. Mas vejam como ele bate bem. Agora... Onde é que vamos? Vamos ver, vamos ver. O que é que está passando? Vou pegar uma sapatada nesse ravinho. Não, brincadeira.